De volta com o Jornal do Meio Dia, sabadão e hoje tem vacinação, pelo menos aqui em Goiânia, viu? O Lucílio Macedo está ao vivo para falar como é que vai funcionar esse cronograma aqui na capital. Olá, Lucílio, boa tarde. Onde você está? São muitos pontos, Almir Costa. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui na Avenida Anápolis, aqui na Vila Pedroso, no estacionamento do supermercado Bretas, onde a van de vacinação, unidade móvel, está vacinando. Olha só, ganha imagem lá, Santiago. Está tranquilo demais por aqui, Almir. Vem para cá, gente. Você que mora na Vila Pedroso e região, aqui estão sendo vacinadas pessoas a partir de 12 anos de idade até as 4 horas da tarde. Tem pouca procura e tem muita competência também do pessoal que está vacinando, por isso que está rapidinho. A fila aqui ficou um pouquinho ali até aquela parte ali daquela senhora que está chegando. Mas agora está sim, tranquilo, tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar agora onde está sendo a vacinação geral na cidade de Goiânia hoje. E a gente vai começar pela criançada. Coloca bonito na tela aí, criançada a partir de 5 anos de idade até 11 de idade, vai vacinar onde hoje aqui na nossa capital até as 4 horas da tarde? Sem agendamento, tá, gente? Lá no Centro Municipal de Vacinação, lá no setor Pedro Ludovico, em frente ao Campo do Goiás, na Unidade de Saúde da Família São Francisco, na Avenida das Palmeiras, bairro São Francisco. Tem vacinação agora para os adultos. Atenção, acima de 12 anos, as 3 doses, tá bom? Sem nenhum tipo de agendamento até as 4 da tarde. Na UPA do Novo Mundo, tem. Unidade de Saúde da Família São Judas Tadeu, tem. Tem a van da vacinação onde eu falo, tá bom? Aqui na Vila Pedroso. E tem outra van da vacinação, uma unidade móvel, lá no distrito da Vila Rica, na Avenida Presidente Kennedy. Saída para Nerópolis, não tem erro. G.O. 080. Lembrando que o Ministério da Saúde já informou aí uma outra variante, né? Uma variante da Ômicron. Ela é mais contagiante, contagiosa. Não se tem ainda informação se é mais letal. Parece que não, mas não há estudos conclusivos. Então, são dois casos registrados nesse momento em São Paulo. Um no Rio de Janeiro. Lembrando da importância da vacinação para a criançada. A meta em Goiás é vacinar pouco mais de 720 mil crianças. Até agora, foram vacinadas pouco mais de 27 mil crianças. Precisamos avançar. E precisamos falar com o pessoal ali, ó. Está tranquilo aqui, portanto, na Avenida Anápolis, na Vila Pedrosa. Olha aqui, gente. É só chegar. Vem com cartão de vacinação. Passa pela triagem. E cai aqui para dentro para ser feliz, para receber sua dose. Lembrando que está vacinando influência aqui também, tá? Vou falar com essas mulheres aqui da vacinação. Tudo bem com vocês? Está tranquilo. A vacinação até demais, né? O pessoal tem que vir para cá, né? Agora que está tranquilo. Ah, espera aí. Vamos corrigir. Agora está tranquilo. Pela manhã a movimentação foi boa. Foi bem maior. Ah, então bom sinal, hein? Ah. Aqui está vacinando Pfizer, Janssen. Janssen, AstraZeneca, Coronavac, todas as vacinas. E influenza. Influenza também. Está certo. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Já tomou a dose? Já. Tomou que dose? Coronavac. Primeira, segunda ou terceira? Segunda. Mostra esse olho lá para o pessoal. E agora vai tomar influenza, né? Vou tomar influenza. Coisa boa. Boa vacinação para você. Obrigada. Vamos terminar, passar por Almir Costa. Mas vamos fazer o registro dela vacinando a influenza. Não vamos perder esse momento. Lembrando que nós precisamos avançar, Almir. Como eu disse antes, na vacinação. Vamos mostrar ela vacinando aqui. Na vacinação das crianças, porque pouco mais de 27 mil e a meta está muito aquém ainda do esperado. Com essa imagem, eu passo para você, Almir Costa. Muito obrigado, Lucilio. Uma boa tarde. Obrigado a todos que participaram aí. Parabéns por essa mulher aí que está fazendo o seu dever, que é se vacinar e se proteger. Lembrando, gente, que o Brasil voltou a registrar o número de mortes acima de mil. Ontem, o Brasil voltou a registrar novamente mil mortes no período de 24 horas. Quem não está morrendo, normalmente, é quem está se protegendo com a vacina. Então, é hora da gente fazer o dever da gente se vacinar. Adultos e crianças. Não tem justificativa. Tem que se proteger. Tudo bem.